Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, que no meio dessa confusão toda que tem sido a pandemia, que você esteja com saúde, seus familiares também, esteja tudo bem aí na sua casa. Mas e com seu pet? Se não ficar bem, se alguma coisa acontecer, você já parou para pensar se você vai ter onde levá-lo no meio dessa loucura toda, onde muitos lugares não conseguem abrir. A clínica veterinária é um serviço essencial, porque seu pet pode precisar a qualquer hora do dia ou da noite, assim como nós humanos precisamos e recorremos ao médico. Por isso a Bicho Mania segue aqui 24 horas, mesmo nessa pandemia, nós fazemos o possível e estamos sempre aqui à disposição de você e do seu animalzinho. Porque numa dessas, caso ele precise, é importante contar com a gente. As vacinas dele estão em dia? Não deixe de vacinar, mesmo nessa função da pandemia, de sair pouco de casa. A Bicho Mania incentiva muito que todos sigam as recomendações do governo e por isso a gente tem teleentrega, a gente tem telebusca, a gente está fazendo de forma que você não fique refém ainda mais dessa pandemia e que a saúde do seu pequeno aí na sua casa não fique comprometida por essa loucura toda que tem sido essa pandemia. Então conta com a gente, procure a Bicho Mania, liga para nós, vamos agendar. A gente não precisa deixar o seu pequeno passar trabalho, tá bem? Combinado? Um abraço!